A paz do Senhor Jesus, que bom estar de volta com você no programa Abrindo a Bíblia, esse programa que com certeza tem edificado as nossas vidas Tem nos fortalecido e é muito bom saber que você já está aí do outro lado Para acompanhar o programa Abrindo a Bíblia Nós estamos ao vivo e eu quero desde já agradecer a sua companhia Você aqui de Manaus, você do interior do estado do Amazonas Você de todo o Brasil, acompanhando a programação abençoada e abençoadora da Rede Boas Novas Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a líder desse ministério, ela que é a apresentadora titular deste programa E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para a nossa vida, para o nosso dia a dia Nós vamos falar a respeito de domínio próprio, domínio próprio, autocontrole, temperança Vamos falar sobre isso, esse fruto do espírito que nós precisamos desenvolver E quando a gente consegue fazer isso, a gente se torna uma pessoa vitoriosa Porque a gente consegue controlar a nós mesmos Então eu quero dizer a você, fique ligado com a gente E desde já quero te incentivar a avisar aí nas suas redes sociais Nos seus grupos de WhatsApp que o programa está no ar Que nós vamos estudar um assunto importantíssimo para o nosso crescimento espiritual Então avisa, convida as pessoas para assistirem ao programa, para estarem ligadinhos Para participar também através da fanpage do programa Programa Abrindo a Bíblia no Facebook E você pode deixar ali, curtir a nossa postagem de hoje Principalmente colocar ali o seu pedido de oração Que no final do programa nós estaremos intercedendo por você Esse programa ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus A nossa querida Iadã, a Igreja Rumo ao Centenário Esse é um ano importantíssimo, especial para a nossa igreja E eu quero aproveitar e mandar um super abraço aos nossos pastores Pastor Jonatas Câmara, Pastor Ana Lúcia Nossa cobertura espiritual, nossos líderes Que nós amamos e somos gratos a Deus pela vida deles E de toda a nossa presidência, de todos os pastores diários De toda a liderança da nossa igreja Quero mandar um beijo para você de outras denominações também Agradecer a sua companhia todos os dias de segunda a sexta-feira Acompanhando esse programa abençoado Que também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas Isso mesmo Faculdade Boas Novas é um presente de Deus para nós É uma ferramenta de Deus para o nosso crescimento E eu quero te estimular Você que tem sonhos, você que tem objetivo na vida Você que quer fazer a obra de Deus melhor Você que quer se tornar uma pessoa ainda melhor Procura a Faculdade Boas Novas Com certeza ali vai ter um curso específico Que vai ser benção de Deus para você Tá bom? Os professores são maravilhosos Os preços são imbatíveis Imbatíveis E eu tenho certeza que Deus vai realizar o teu sonho E abrir céus Abrir os céus sobre a sua vida Portanto, entre em contato com a Faculdade Boas Novas Haja por fé As pessoas falam, né? O Brasil está em crise Mas nós estamos em Cristo E nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece Então procure a Faculdade Boas Novas E seja, faça parte dessa grande equipe de campeões Falando ainda de educação Queremos agradecer também a parceria do IEBN Instituto de Educação Boas Novas Uma escola de princípios Uma escola também que tem um time maravilhoso De professores, de pedagogos De profissionais que estão ali Cuidando das nossas crianças E se você está procurando uma escola para os seus filhos Nós queremos te indicar Faz uma visita, vai lá, conhece as instalações A escola é linda O ensino é maravilhoso E com o diferencial dos princípios da família O diferencial dos princípios cristãos De segurança de um local abençoador para a sua criança Falando também dos nossos apoiadores Eu mando um beijo muito especial A pastora Nelly, da Nelly Modas Essa loja que tem abençoado Que tem investido no Ministério Abrindo a Bíblia Que tem investido a pastora Raquel Que tem aí nos abençoado Para que nós possamos estar aqui Da melhor forma possível Para fazer este programa Então pastora Nelly, Deus abençoe Você que quer informações Está aí o contato no seu vídeo Você de outras cidades que quiser Também tem a fanpage da Nelly Modas Então é só ir ali no Facebook e acessar Com certeza você vai ficar por dentro De todas as novidades dessa loja maravilhosa E por fim quero mandar também Um grande beijo Um grande abraço A Adriana Oliveira Ela que é essa cabeleireira maravilhosa Nós indicamos para você Ela que cuida do nosso cabelo Que cuida aí do visual da pastora Raquel Que tem também investido no reino de Deus Então dê a preferência Está aí o contato Tá bom? E que Deus abençoe você A gente vai para o intervalo rapidinho Lembrando que o tema de hoje é Domínio próprio Intervalo e eu volto já Música Música Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia E o Senhor ministrou ao meu coração Um tema que é muito importante Para cada um de nós Que faz parte do fruto do Espírito O tema de hoje é domínio próprio E isso é algo que é um desafio Não é fácil Mas faz parte do fruto do Espírito E o Senhor deixou isso para a gente Para que a gente fosse abençoado Para que a gente tivesse uma vida Vitoriosa Amém? O tema de hoje é domínio próprio E eu quero te convidar Para conhecer também a minha página A minha fanpage no Facebook Daniela Gama Oficial Vai lá, curte Acompanha também as postagens Que a gente faz São postagens Para também abençoar a sua vida Ok? O texto base Eu tenho dois textos aqui Para a gente trabalhar Esse tema do domínio próprio Se você tiver a sua Bíblia Você pode acompanhar Se tiver caneta e papel É bom também Para fazer as anotações Eu tenho certeza que A partir desse programa A partir daquilo que a gente vai Aprender Ou que a gente vai relembrar A respeito desse assunto Desse tema Nós seremos fortalecidos Pelo poder da Palavra de Deus E o primeiro versículo Que eu quero compartilhar com você Está aqui no livro de Provérbios No capítulo 25, versículo 28 Que diz assim Como cidade derribada Que não tem muros Assim é o homem Que não tem domínio próprio Vou ler novamente Muita calma nessa hora Como cidade derribada Que não tem muros Assim é o homem Que não tem domínio próprio Cidade derribada O que é uma cidade derribada? É uma cidade destruída Que não tem muros O que é um muro? O que representa um muro aqui? De uma forma bem simples O muro simboliza Segurança Proteção Quando a gente quer que a nossa casa Fique mais segura A gente constrói muros Para nos dar privacidade Para nos dar privacidade Proteção Então a Bíblia está comparando Uma cidade destruída E uma cidade desprotegida Da mesma forma Como o homem que não tem domínio próprio Então a pessoa que não tem Que não exercita Que não manifesta Esse fruto Esse fruto do Espírito Santo Certamente Tem uma vida De destruição Isso é algo muito forte Gente Muito forte Me chamou muita atenção Eu já estudei várias vezes Sobre domínio próprio Mas foi algo Que o Espírito Santo Trouxe ao meu coração Para que a gente pudesse Novamente lembrar Desse assunto Sabe? Às vezes a gente está procurando O problema Onde não está o problema E a gente está deixando Passar situações Achando que não tem nada a ver Achando que está tudo tranquilo Quando é aquilo ali Que precisa ser mudado Esse tema é um tema Muito importante Se você quer ter vitória Na sua vida Nós precisamos Se nós queremos ter vitória Sucesso Êxito Na nossa vida No nosso ministério Na nossa carreira profissional No nosso casamento Na nossa família Seja em qual área For da nossa vida Da nossa existência Nós precisamos Ter domínio próprio Se não A Bíblia diz Em Provérbios 25, 28 Que a pessoa Que não tem domínio próprio Ela é como uma cidade Destruída Derrubada Sem muros Sem proteção Outro texto importante Também no livro de Provérbios Está aqui no capítulo 16 Está aqui no capítulo 16 E o versículo 32 Que diz assim Melhor é o longânimo Do que o herói de guerra E o que domina o seu espírito Ou seja Aquele que tem domínio próprio Do que o que toma uma cidade Quem é o que toma uma cidade? É um guerreiro É um vitorioso É uma pessoa de destaque Mas a Bíblia está dizendo Que aquele que domina o seu espírito Aquele que tem autocontrole Aquele que tem domínio próprio É melhor Do que aquele Que toma uma cidade Isso traz uma reflexão Bem interessante pra gente Sabe? Porque às vezes A gente quer Controlar o marido da gente Quer controlar a esposa Quer controlar os filhos Você que é líder Você que é pastor A gente quer controlar a igreja Não é? Muitas vezes A gente quer que isso aconteça A gente quer Ensinar uma coisa Quer que as pessoas Nos obedeçam Quer Que as pessoas Ajam da forma Como a gente está orientando Como a gente está dizendo Às vezes A gente quer ter o controle Da situação Mas na verdade A primeira coisa Que nós precisamos E devemos realmente controlar Não são as pessoas Não são as circunstâncias externas Mas a primeira coisa Que nós temos que controlar Somos nós mesmos Diga pra você aí Eu preciso Ter domínio próprio Talvez você seja uma pessoa Extremamente controladora Das situações Mas lá dentro Você ainda se sente frustrado Frustrada Sente que falta alguma coisa Por quê? Nós precisamos Em primeiro lugar Ter o fruto Do Espírito Santo De Deus E o domínio próprio Faz parte desse fruto É algo que nós precisamos É algo que a Bíblia fala Em várias referências O domínio próprio Ele é um fruto Do Espírito Santo Vamos ver aqui em Gálatas Deixa eu ver aqui na minha Bíblia Gálatas capítulo 5 Versículo 22 Vamos procurar se você tem Gálatas Já estou aqui em Efésios Gálatas 5 Versículo 22 Diz assim Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Fecha com chave de ouro A Bíblia fala Que nós precisamos Desenvolver O fruto do Espírito Santo O fruto do Espírito Ele não é algo Que depende A nossa salvação A nossa salvação Depende da nossa fé Em Jesus Cristo Mas ele é algo Que manifesta A nossa salvação Quando nós Passamos pelo novo Nascimento Nós passamos a manifestar O fruto do Espírito E esse fruto Ele tem algumas características Como eu li aqui Galatas 5 A partir do versículo 22 E eu vou repetir Para você O fruto do Espírito É Amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão E domínio Próprio E nós precisamos Manifestar isso Sabia? Nós somos assembleanos Nós somos um povo Pentecostal E isso é maravilhoso O poder de Deus É algo tremendo Mas muitas vezes A gente dá mais Interesse A gente dá mais valor Aos dons do Espírito Santo Do que ao fruto do Espírito Quando na verdade O principal Que manifesta O nosso novo caráter Que manifesta A nossa nova vida em Jesus Que manifesta Que realmente Estamos salvos É o fruto do Espírito E dentre essas características Do fruto do Espírito Santo Nós estamos falando aqui A respeito Do domínio próprio O domínio próprio Se desenvolve Quando passamos Tempo Nos relacionando Com Deus E praticando A nossa Obediência A Ele Algumas vezes Preferimos que Deus Nos controle Nos faça agir Da forma certa Mas Ele quer Que nós mesmos Aprendamos A governar O nosso Espírito Como é bom Quando a gente Ora e diz Senhor vou falar comigo E aí o Senhor Vem e fala Para de fazer isso Ou faz isso Ou faz aquilo Que a questão Domínio próprio Não é algo fácil É necessidade Mas a Bíblia está dizendo Sabendo que as palavras Têm poder Sabendo que as palavras São como sementes E aquilo que eu solto Um dia vai crescer Um dia vai frutificar Quantos casamentos hoje destruídos Por conta de coisas De palavras que foram plantadas Lá atrás Do tipo A pessoa está com raiva E diz Some da minha vida Te odeio Me deixa em paz Me deixa Quantas vezes Pessoas não falam Coisas desse tipo Quando na verdade Nós temos que Ter esse fruto Do Espírito Santo Domínio próprio Dominar o nosso sentimento Dominar a raiva Dominar a impaciência Dominar as palavras Que saem da nossa boca Quantos pais Amaldiçoando a vida Dos seus filhos Porque estão impacientes Perdem o controle E aí soltam Aquelas palavras Você não presta Para nada Você não faz nada direito E são palavras Que tem sentenciado A vida de tantas pessoas Que lá na fase adulta Manifestam uma série De dificuldades Por conta daquilo Que foi semeado Na sua infância Portanto a gente consegue Perceber O quanto esse tema É importante Não é E eu queria dizer Uma coisa pra você Olhando aqui Essa palavra É pra mim E pra você Talvez Você já tenha se lembrado De alguém Olha essa palavra Essa palavra É pro fulano Essa palavra É pro beltrano Pode até ser que sim Mas eu quero te convidar A tomar essa palavra Pra você Porque eu tenho certeza Que o Espírito Santo Não direcionou O programa Pra esse tema De hoje De qualquer forma É porque ele quer Atingir a sua vida É porque ele quer Atingir a minha vida É porque ele quer Fazer de mim Uma pessoa melhor E quando eu tenho E quando eu tenho autocontrole Quando eu tenho O domínio próprio Eu me venço Muitas vezes O nosso maior inimigo Não é o diabo Principalmente Não são as pessoas Muitas vezes Somos nós mesmos Nós que nos sabotamos Nós que nos boicotamos Nós que fazemos planos Todo final de ano Faz ali Vou emagrecer Vou ler a Bíblia toda Vou deixar de ser desse jeito Vou passar a ser Desse outro jeito Vou ler um livro por mês E a gente coloca tantas promessas E o ano começa E o ano vai passando Vai passando E nós nos sabotamos Porque não temos domínio próprio Porque somos vencidos Pela preguiça Porque muitas vezes Somos vencidos Pelo cansaço Pelo sono Pelas distrações Pelas redes sociais Para pra pensar Sobre isso, querido Quais são os teus sonhos Quais são as tuas metas Qual é o teu alvo O que foi que no ano passado Você deixou de conquistar Por culpa sua mesmo E esse ano Você disse que você iria fazer Você disse que você iria conquistar Mas você está se sabotando Por que? Pela falta do domínio próprio Pela falta do autocontrole Pela falta da temperança Pela falta de se governar Quem manda em você É você mesmo Tem muita gente que diz Ah, quem manda em mim é Deus Então faz o que Deus está mandando Muitas vezes a gente não faz Somos nós Que estamos no controle Que precisamos tomar decisões Decisão de obedecer a palavra do Senhor Ele deixa aqui pra gente a sua palavra Cabe a mim e a você Decidir Se realmente vamos aceitar isso Muitos aceitam como verdade Muitos aceitam como algo bom Mas não aceitam como algo Para o seu dia a dia Como algo para viver Para praticar Para experimentar E não apenas para conhecer Amém? Esse tema realmente é muito importante A dimensão final do Espírito Santo É a temperança Ou o autocontrole Isto é A autodisciplina Pastor, isso é muito chato Mas é uma qualidade Que nós precisamos desenvolver Aqui em nenhum momento Está dizendo que é algo agradável Mas que é algo que gera frutos De excelência Muitas pessoas reclamam Estão de disciplina De rotina Isso é muito chato É uma vida de rotina É uma vida disciplinada É muito chato É muito metódico Mas é algo de Deus Para as nossas vidas A rotina A disciplina Isso é algo que faz a gente crescer Algo que faz a gente conquistar É algo que faz a gente avançar Quando a gente só faz o que a gente gosta Quando a gente só come o que a gente gosta Quando a gente só faz aquilo que é mais fácil Com certeza a gente também tem uma colheita E geralmente não é uma boa colheita É verdade? Então nós precisamos ter autocontrole É a capacidade de ser moderado De dominar o ego De controlar-se a si próprio Sabe, muitas vezes a gente vê Nos jornais Quantas pessoas Que hoje estão Por trás Das grades Perderam o convívio Com as suas famílias Quantas pessoas Destruíram suas próprias vidas Por causa de ações Naquele momento de ímpeto De cabeça quente Falou o que não devia falar Fez o que não devia fazer E hoje estão colhendo Os frutos disso Mas o Senhor está nos convidando A colher frutos diferentes A partir do momento Que nós decidimos Dar ouvidos A palavra do Senhor E dar ouvidos Não é simplesmente Estar diante de uma televisão Ou diante da internet Ouvindo essa mensagem Ouvindo a palavra de Deus E conhecendo É mais do que isso Dar ouvidos É estar Com uma disposição De obedecer essa palavra De viver essa palavra Ainda que seja difícil Ainda que se hoje Eu falhar Eu vou me levantar E eu vou continuar Em busca de domínio próprio Esse vício Não vai te vencer Essa tua característica explosiva Não vai te vencer Porque o Senhor tem poder Para transformar Eu lembrei agora Do exemplo de Pedro Pedro um homem afoito Pedro um homem Realmente Sem domínio próprio Sem controle Mas o Senhor Transformou O caráter dele Transformou As atitudes dele E o Senhor Pode se transformar Também O Senhor Pode nos transformar O que é Que tem dominado A sua vida É a comida São as redes sociais Hoje infelizmente Muitas pessoas Estão perdendo Seus casamentos Estão perdendo O convívio com a família Estão perdendo Seus empregos E oportunidades De crescimento Porque A internet A rede social Está controlando Dominando E a pessoa Já acorda com o celular Dorme com o celular Faz tudo com o celular Está perdendo tempo De estar na presença de Deus E está perdendo tempo De estar convivendo em família Está perdendo tempo De usufruir As coisas boas da vida Está perdendo tempo De ler um livro De ler a palavra De crescer De conquistar De ser uma pessoa melhor O que é que tem te dominado? Qual é o vício Que tem governado a sua vida? Hoje o Senhor te convida Para você voltar Ao controle da sua vida Para você dominar Desde lá de Gênesis O Senhor falou Para Adão e Eva Olha, governem Dominem Não só as coisas externas Isso tem que começar Com a nossa própria vida Eu decidi Se eu quero Ter mais comunhão com Deus Por exemplo Se eu quero Ser alvo Do poder de Deus Das bênçãos de Deus Da glória de Deus Da presença de Deus Principalmente Eu sei que eu preciso Orar mais Então eu não posso Deixar o cansaço A preguiça O comodismo Me dominar Mas eu preciso Assumir o controle E dizer Eu quero isso Eu vou fazer isso E ponto O que é que é preciso mudar Na sua vida? A gente vai para o intervalo agora Enquanto isso Você pensa nessa situação Eu tenho certeza Que o Espírito Santo Já está falando com você Gente, no próximo bloco Tem outros textos aqui Maravilhosos E eu tenho certeza Que grandes coisas O Senhor vai fazer Dentro de nós Neste dia Intervalo Eu volto já já Muito bem Já estamos de volta Com o seu programa Abrindo a Bíblia Muito obrigada Pela sua companhia Estava acompanhando ali A fanpage do programa Muita gente já Deixando ali o seu comentário Falando da importância Desse tema Não é? E realmente É algo muito importante Não pense que é difícil Só para você É um desafio Para todos nós Nós somos seres humanos Mas o ser humano Ele tem uma capacidade Maravilhosa Dada por Deus De se ajustar As situações E é por isso Que no bloco anterior Falei sobre a importância Da autodisciplina E da rotina Sabe? Porque aquilo que é difícil Para a gente fazer E a gente faz 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 Um dia se torna fácil Que é um exemplo Bem simples Quando a gente Já está aprendendo A dirigir Pelo menos essa Foi a minha experiência Eu estava aprendendo A dirigir E eu ficava assim Senhor, é muita coisa Para fazer ao mesmo tempo Eu tenho que saber Onde é que eu vou pisar Em que pedal Que eu vou pisar Sem poder olhar para baixo Eu tenho que olhar Para os dois retrovisores externos Para o retrovisor interno Eu tenho que olhar para frente Eu tenho que passar a marcha Eu tenho que estar olhando Para quem está O carro que está atrás de mim Os carros que estão ao lado E eu ficava assim Meu Deus Eu acho que eu não vou conseguir E aí você entra Numa autoescola E você vai dirigindo Vai dirigindo Vai dirigindo E hoje Quando eu entro No meu carro Que eu dirijo Está tudo no automático Sabe por que está no automático? Porque é algo Que eu consegui dominar Algo que eu fiz Disso uma rotina Muitas vezes Eu nem tenho noção Que eu entrei E coloquei o cinto Porque já está no automático Mas enquanto não estiver No automático Aquilo que você quer fazer Nós precisamos fazer E fazer E fazer E fazer E fazer de novo E de novo E outra vez E outra vez Até que se torne automático Para a gente E o que eu preciso colocar No automático Na minha vida? Será que é uma alimentação melhor? Será que é me acostumar A gostar de algo Que faz bem para mim? Outro exemplo simples Quando eu era criança Quando eu era adolescente Eu não gostava de salada Eu não gostava mesmo Porque eu achava muito ruim E aí até que eu vi Alguns reflexos No meu corpo Na minha saúde E eu disse Não, eu tenho que aprender A gostar desse negócio E eu comecei a comer Comecei a comer Comecei a comer Eu gostava no início? Não, não gostava Mas eu pensava No resultado Que eu ia ter Vou ter mais saúde Eu vou ficar mais magra Eu vou ficar mais coradinha Eu vou ficar mais bonita E eu pensava nisso E eu focava nisso E eu comia salada E eu comia salada Até que Eu passei a gostar de salada Hoje quando eu vou comer Que não tem salada Para mim a comida Fica sem graça Fica estranha Falta alguma coisa Ao mesmo tempo Que a comida Pode até ser simples Mas quando tem salada Na mesa Meu Deus, que maravilha Que banquete O que é que está faltando Para a sua vida? O que é que você tem que dominar? No começo é difícil Mas você foca No resultado que você vai ter Orar não é fácil A gente precisa De domínio próprio Para vencer a circunstância Para vencer o celular Para vencer os filhos Que demandam O marido que demanda Para vencer o cansaço Principalmente Para vencer o sono Para a gente conseguir Ter aquele momento Com Deus Mas a gente sabe Que é preciso Então nós temos Que fazer Por mais que no início Não seja fácil Por mais que de início Não seja prazeroso Quantas pessoas O culto foi uma bênção Que a mensagem foi poderosa Que Deus se manifestou E a pessoa ficou Para trás E a pessoa ficou Sem receber Aquela porção Que Deus tinha reservado Portanto, querido Se isso tem acontecido Na sua vida Nós temos visto Em muitas igrejas Crentes Que não tem tido Forças de ir Para a casa do Senhor Querido Em nome de Jesus Seja liberto Exerça domínio próprio Porque você precisa Nós precisamos Estar na casa do Senhor Porque ali A gente se fortalece Quantas vezes Você estava pensando Em não ir Porque estava cansado Isso é justo Ou porque estava triste Ou porque estava chateado Ou porque estava doente Vá assim mesmo Rompa Quantas vezes A gente rompe as situações Chega na igreja E aí o culto é maravilhoso Deus fala conosco Deus nos restaura E a gente diz assim Senhor, muito obrigado Porque eu vim Muito obrigado Porque o Senhor Me fortaleceu Não deixe mais Circunstâncias Dominarem você Se você sabe Que o teu lugar Está ali no culto Cultuando o Senhor Não só porque você Precisa dele Não só pelo que ele Pode fazer por você Mas pelo que você Pode dar para Deus O que é que nós Podemos dar ao Senhor O nosso culto A nossa adoração O nosso louvor O nosso entendimento A nossa capacidade A nossa oferta O nosso amor Ah, pastor Eu posso dar isso em casa Realmente pode Mas a Bíblia diz Para a gente congregar Isso é importante Quem não se congrega Vai ficando fraco Quem não se congrega Vai se desviando E não tem essa De dizer que Isso não acontece Porque acontece Se fosse possível A gente ficar isolado E sozinho A Bíblia diria isso Mas a Bíblia diz Que nós nascemos Para estar unidos Para estar Juntos Como um Só corpo O teu dedo Não pode ficar distante Da tua mão Do teu corpo O teu braço Não pode estar Para um lado E você para o outro Portanto Nós que somos Igreja do Senhor Eu não tinha preparado isso Mas eu tenho certeza Que o Espírito Santo Está falando conosco O Espírito Santo Está falando com você Você que tem sido falho Você que tem sido Dominado por outras coisas Que estão te impedindo De estar na casa do Senhor Em nome de Jesus Receba o domínio próprio Tome posse disso Que o Espírito Santo deixou É o fruto do Espírito Santo E você vai vencer Se você tem deixado De ir para a casa do Senhor Por causa de enfermidade Lá Ele vai te curar Se você tem deixado De ir para a casa do Senhor Porque você se sente fraco É lá que Ele vai te fortalecer Não é em casa Deitado assistindo novela É na igreja Amém? Receba essa palavra Querida É uma palavra de exortação Mas é uma palavra de amor Porque o Senhor Quer mudar a nossa sorte O Senhor quer mudar As nossas circunstâncias E muitas vezes Isso ainda não aconteceu Por falta De domínio próprio Porque a gente está Tão preocupado Com os outros E a gente deixa De fazer a nossa parte É igual aquele texto Que diz, né Por que que tu está Preocupado com o cisco Que tem no olho Do teu irmão Se você tem uma trave No seu Tira a primeira trave Do teu Para depois tu I ajudar o teu irmão Isso é algo Muito importante Isso é algo Muito sério Porque o Senhor Tem bênçãos E tem coisas Tem promessas Para cumprir Nas nossas vidas Mas nós precisamos Estar no lugar certo No lugar da bênção No lugar da vitória No lugar do crescimento No lugar onde o Senhor está Amém? Aleluia Isso aqui não está No roteiro Mas é de Deus É de Deus Para as nossas vidas Talvez você diga assim Pastora O que me Que tem Assim Me dominado Essa impaciência Essa questão De não ter controle Sobre as palavras Ou de não ter controle Sobre o alimento Que é algo Que é algo Que tem acometido Muitas pessoas Não é à toa Que a obesidade Tem crescido Em vários países Porque a gente come Além da conta A gente come O que a gente não precisa E eu falo isso Porque eu também luto Contra isso Não pense que não Né? Não pense que não Outras pessoas Têm dificuldades Quanto a sentimentos Sabe? É Você se deixa vencer Por um sentimento De gostar de alguém Que não vale a pena Você já viu acontecer isso? A moça gosta de um rapaz Que não serve o mesmo Deus Que ela Um rapaz que é Violento Que é ignorante Que não Não tem uma estabilidade Nem financeira Nem emocional Nem espiritual Nem de nada Mas a pessoa Tem a Rolou a química Rolou a química Não seja dominado Por essa questão De química Não seja dominado Existem muitas pessoas Sofrendo hoje Porque Foram dominadas Por causa de um olhar Por causa de um sentimento Por causa de uma emoção E deixaram De ter o domínio próprio Para escolher Aquilo que realmente Valeria a pena Para esperar Aquilo que realmente Deus tinha Para essa pessoa E aí A pessoa Atropela os planos de Deus Atropela as bênçãos Que Deus Tem guardado Para ela E aí depois É só dor e sofrimento E muita luta Ah, mas vence pastora Vence Vence Mas não é fácil E não é rápido Na maioria das vezes Dura anos Dura anos Quando eu era Bem Jovenzinha Adolescente Eu via O caso de muitas irmãs Sofrendo E às vezes testemunhando Orei 20 anos Pelo meu esposo Pelo meu casamento O Senhor libertou Meu esposo Hoje eu sou feliz E eu dizia Senhor Eu não quero passar por isso Eu quero esperar Na tua vontade Eu quero o melhor Para mim Eu quero aquilo Que tu tens para mim E o Senhor Precisei ter domínio próprio Precisei Claro que precisei Quando a gente espera No Senhor A gente tem que renunciar A outras coisas Nós não podemos Ser dominados Pelo nosso sentimento Mas temos que ter controle Autocontrole Domínio próprio Saber o que queremos E esperar por isso E esperar no Senhor E para você Que diz assim Ah, pastora Eu não consigo Em nome de Jesus Cristo Pare de falar isso Em nome de Jesus Se você quer A bênção de Deus Se você quer A vitória na sua vida Pare de falar isso Ah, pastora Eu realmente não consigo Pare de falar isso A Bíblia diz Assim Diga ao fraco Eu sou forte Você acha que Deus Está mandando a gente Mentir? Não Com certeza A Bíblia diz Que o diabo É o pai da mentira Jesus É o pai das luzes Ele é A verdade Ele é o caminho A verdade E a vida E se ele diz Para nós Diga ao fraco Eu sou forte Sabe o que ele está Querendo dizer? Meu filho Não seja Vencido Mas vença A sua dificuldade Vença A sua debilidade Se você hoje Não tem domínio próprio Para certas áreas Da sua vida Mas não fique Declarando isso Sobre você Pelo contrário Comece a declarar Eu tenho domínio próprio Em nome de Jesus Senhor Eu recebo domínio próprio Sobre a minha vida Eu recebo autocontrole Sobre o meu apetite Eu recebo autocontrole Sobre as minhas palavras Eu recebo autocontrole Sobre o meu sentimento Quantas pessoas Que por causa De um sentimento Às vezes maligno Do inferno Saíram da presença Do Senhor Muitas vezes Largaram as suas famílias Por causa De um sentimento Maligno Perderam seus empregos Perderam o centro Da vontade de Deus Por causa De uma paixão De um sentimento E deixaram isso Dominar as suas vidas Em nome de Jesus Tome o controle Em nome de Jesus Volte a ter o controle O controle da sua vida O Senhor te deu poder Para isso Olha só esse texto aqui Querido Segundo Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu Espírito de covardia Espírito de temor Espírito de medo Mas Ele nos deu Espírito de poder De amor E de equilíbrio Sabe o que é equilíbrio? É a mesma coisa Que moderação Em outras versões diz De equilíbrio Ou de moderação Ou de prudência E sabe o que é isso? Domínio próprio Temperança Autocontrole Esse sentimento Só te domina Porque você permite Mas se você se levantar hoje Se você sabe Que esse sentimento Não é de Deus Para você Seja sentimento De paixão Pela pessoa errada Seja sentimento De mágoa De ódio Por qualquer pessoa Se você sabe Que esse sentimento Não é a vontade De Deus Para a sua vida Se levante hoje E decida Fazer a vontade Do Senhor Decida Decida Esse sentimento Não é maior Do que você Principalmente Esse sentimento Não é maior Do que o Deus Que habita em você E a palavra do Senhor Diz Que nós Somos o templo Do Espírito Santo O Espírito Santo Não habita lá Na tua igreja Nem na minha Ele se manifesta Na igreja Quando a igreja Está reunida E a igreja Sou eu E você E a Bíblia Diz que Ele habita Em nós Não seja vencido Mais por este vício Deus tem poder Para liberar Uma palavra E Deus Já te deu O poder Para você Se levantar Para você Se levantar Talvez você diga Mas pastor Eu já tentei Tantas vezes Continue Continue Faça disso Seu alvo Faça disso Uma rotina Até entrar No automático Da mesma forma Como eu aprendi Gostar de salada Da mesma forma Vou ler novamente Esse versículo Ministrando ele Sobre a sua vida Porque Deus Não deu Para você Espírito de covardia Nem espírito de medo Mas o espírito De poder De amor E de equilíbrio De temperança De domínio próprio De autocontrole Receba autocontrole Querido Em nome de Jesus Se posicione Se levante Você está no comando Você está no comando Deus te deu poder Se levante Não tenha medo De recomeçar Sabe Muitas pessoas Se desmotivam Porque ela tem o alvo De chegar no 100 Mas está tão longe Mas para chegar no 100 Começa do zero E se hoje Você precisar Começar do zero Não tenha vergonha Vergonha É continuar na mesma Vergonha É não conseguir Atingir os seus objetivos Vergonha É ter promessas De Deus Que não podem se cumprir Por causa Do teu posicionamento Isso sim é vergonha Isso sim é triste Se for preciso Comece do zero E saiba que do zero A gente vai para o 1 E do 1 A gente pula para o 2 E do 2 A gente vai para o 3 Talvez Se você caminhar Até o 5 Esse ano inteiro Poxa Mas o ano inteiro Eu só caminhei até o 5 Glória a Deus E aleluia O importante é que você Cresceu O importante é que você Avançou O importante é que você Caminhou Você só não pode Ficar parado Nem andar como caranguejo Andar para trás Deus quer que você avance Deus quer que eu avance Se a gente ficar olhando Para trás A gente vai desmotivar A gente vai perder o foco Os nossos erros As oportunidades do passado Já passaram Os nossos erros Eles são grandes lições De vida para nós Com esses erros Que você cometeu Você aprendeu lições Para não errar novamente Para ajudar outras pessoas Para aconselhar outras pessoas Então Olha para frente E toma posse Da palavra do Senhor Porque Ele nos deu Espírito de poder De amor E de domínio próprio De autocontrole De temperança De equilíbrio De moderação Para que nós estejamos No controle Para que nós façamos Aquilo que precisamos fazer Em busca de atingir Em busca de atingir O nosso objetivo Qual é o objetivo? Ser feliz no casamento? Qual é o objetivo? É ter uma saúde Boa Ter boa saúde Ter vigor Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? É ser uma pessoa mais sábia? Qual é o objetivo? É ganhar mais dinheiro? Você tem se preparado? Você tem se qualificado para isso? Ou você só está orando para Deus Plantar uma árvore de dinheiro Lá no seu quintal? Não existe árvore de dinheiro Não existe Nós precisamos fazer a nossa parte O domínio próprio Está ao nosso alcance O domínio próprio Diga aí Diga aí Abra sua boca Diz O domínio próprio Está ao meu alcance Senhor eu tomo posse Dessa palavra Sobre a minha vida De domínio próprio De domínio próprio De vencer aquilo Que estava me vencendo Mas eu declaro Senhor Que eu tomo posse Da tua palavra Que eu quero Que eu desejo Que eu almejo O fruto do teu espírito E nele está contido O domínio próprio O poder De governar A si mesmo E de ter vitória Amém querido Eu sinto uma presença Tão forte Tão gloriosa O meu desejo É que você Seja envolvido Por essa presença A presença do Espírito Santo O Senhor está fazendo Grandes coisas Na sua vida hoje Não deixa isso passar Escreve Toma posse Que o Senhor Te abençoe Poderosamente A gente precisa Chamar o intervalo Tá bom? No próximo logo A gente vai voltar Orando por você E citando aqui As participações Do programa de hoje Intervalo Eu volto já já Paz do Senhor Muito obrigada Viu Isane E a Sônia Regina Diz assim Verdade Pastor Essa palavra É para nós mesmas Temos que lutar Para alcançar Esse nível Não é fácil Mas precisamos Nos disciplinar Constantemente É verdade É verdade Sônia Ela diz assim Pois no estalar de dedos Perdemos o controle Perdemos a bênção Deus abençoe Grandemente Seu ministério Sua família Você em nome Do Senhor Jesus Cristo Obrigada Sônia A todos vocês Que estão curtindo Aqui pelas redes sociais Pela minha fanpage Também Daniela e Gama Oficial Vá lá e curta A minha página Conheça aí O material Que o Senhor Tem nos inspirado A colocar ali Para edificação E para motivação Das nossas vidas Tá bom Quero agradecer Aqui a participação Do Isidro De Manaus Que é de oração Por libertação E salvação A Maria De Manaus Também Pela libertação Do Fernando A Graciene Pela filha Gabriele Que está aniversariando Pelo irmão Lorival Está aniversariando E Patrícia Que fez aniversário Eita Deus Que é um monte de festa Parabéns A todos os aniversariantes Que ela citou aqui A Gabriele O Lorival A Patrícia E para você Em todo o Brasil Que está acompanhando O programa Se seu aniversário É hoje Deus te abençoe Toda sorte De bênção Samuel Pede oração Por libertação E salvação O Sandro Pede oração Pela saúde José Falcão Pede oração Pela filha Daniela Que está com depressão E não quer mais Ir para a igreja Vamos orar por ela Viu querido E ministro Declare Mudança de sorte Sobre a vida Da sua filha A Marilda Pede oração Por porta de trabalho Para o Silas A Adson Pede oração Por saúde Porque está internado A Joete Pede oração Por saúde Está muito doente A Bernadette Para que o teu nome E terem nós O fruto do teu Espírito Em nome de Jesus Amém Amém Que o Senhor te abençoe Grandemente Muito obrigada Pela sua companhia Amanhã nós estaremos de volta Se Deus quiser A paz do Senhor Amém 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 Amém